A forma de aplicar golpes a cada dia, né, ela muda. Os indivíduos aproveitam as oportunidades e também, né, os seus conhecimentos para poder prejudicar as pessoas. Agora, são os servidores do Detran que estão sendo vítimas de golpes no estado de Rondônia. A gente vai conversar com o João Batista, que é chefe aqui do Detran no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre essa ação que está acontecendo. João, é uma ação que hoje está envolvendo vocês e acaba preocupando, porque hoje o Detran presta um serviço essencial tanto no município quanto no estado. Isso acaba sendo perigoso. Isso. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. Realmente, infelizmente, está acontecendo no estado todo, já tem algum tempo, esses golpes aí aplicados por essas pessoas, né, e por mais que a corrigidoria do Detran, ela tenha se intensificado, tenha agido com afinco mesmo para combater esse tipo de corrupção, continua acontecendo. Vou explicar mais ou menos como é que acontece. Geralmente, acontece por WhatsApp clonados, né, ou os indivíduos, eles procuram nas redes sociais, e eles obtêm fotos ou dados de servidores do Detran, e eles criam perfis falsos, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, Instagram, e eles vão aleatoriamente oferecendo vantagem, oferecendo algum serviço, alguma vantagem, ou seja na obtenção da CNH, de maneira irregular, ou a facilidade na compra de veículos de leilões e outros serviços. Aí, muitas das vezes, a pessoa, ele leva aquela pessoa a ter interesse, por conta da facilidade, a pessoa que está do outro lado, de certa forma, ela vê uma vantagem, né, na situação, e acaba, infelizmente, caindo nesses golpes. João, até porque o Detran, quando o cidadão precisa de um trabalho dele, um serviço do Detran, vocês não enviam mensagem pelo WhatsApp. Isso. O Detran, ele não envia mensagem pelo WhatsApp, não envia mensagens pelas redes sociais, para ninguém, pagamento de taxa. As taxas, o usuário, ele pode tirar pelo site, de forma segura, né, entrar lá pelo site do Detran, o site institucional, ou comparecendo presencialmente na Ciretrans, do Estado todo, para buscar o serviço. E o golpe, ele consiste em que, após oferecidas essas vantagens, e a pessoa demonstra o certo interesse, o indivíduo, ele está preparado, né, emocionalmente, para dominar, para convencer aquela pessoa e tal. E o golpe consiste em impedir um adiantamento, um valor, pelo serviço, e a pessoa acaba caindo nesse golpe, muitas das vezes, adianta o valor, e a pessoa do outro lado, o golpista, ele bloqueia o perfil, bloqueia o WhatsApp, e infelizmente a pessoa foi vítima de mais um golpe. Aqui no município de Rolimor, não chegou a acontecer com alguém já? Como é que está, aqui em Rolimor? Mário, esse tipo de golpe, mais recente, não. Mas o golpe que a gente vê, e já viu várias pessoas aqui na cidade cair, é o golpe do LX. Uma pessoa publica um veículo lá, os bandidos vão lá, pegam as fotos, e começam a oferecer o seu veículo para outras pessoas, se passando pelo dono. E aí, como o valor do veículo, geralmente ele é postado, ele é lançado com um valor bem atrativo, abaixo do preço de mercado, desperta sim o interesse de várias pessoas que acabam caindo nesse golpe. João, se caso alguém aqui no município for vítima, ou receber uma mensagem de alguém, qual que é o certo? Procurar vocês ou então a polícia? Isso. O Detran faz um alerta à população para que não possam mais pessoas cair nesse golpe. Se você receber alguma mensagem, alguém se passando por servidor do Detran, desconfiem, vão na Polícia Civil, registram a ocorrência, denunciem, porque o Detran não oferece esse tipo de serviço pelas redes sociais. Tá boa a isso. E aí,